Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Cartoleiros da Brasil, o programa que fala de futebol e cartola, para você que gosta, para você que entende, para você que quer fazer uma boa escalação e mais pontos que os seus amigos, como o meu amigo Márcio Coelho, que na rodada passada foi sensacional, foi muito bem, né Márcio? Boa tarde. Boa tarde, William, boa tarde aos amigos internautas que estão acompanhando o Cartoleiros da Brasil. É, essa rodada para mim foi a melhor até agora, precisou de seis rodadas para conseguir fazer um pouco mais de ponto, mas está valendo, espero que daqui para frente seja cada vez maior o número de pontos. O Márcio que fez 77, eu fiz 51 pontos, eu estou péssimo, faz seis rodadas que eu não pontuo, mas o time Cartoleiros da Brasil fez 95,45 pontos, olha que beleza. Beleza, a gente algumas alterações, eu tive que fazer duas alterações devido a alguns jogadores que não estavam confirmados, mas foi excelente a rodada para o Cartoleiros da Brasil. Lembrando que essa rodada tem um jogo, né Márcio, que não valerá os pontos. Sim, Corinthians e Goiás, né? É, o jogo foi adiado devido ao Corinthians fazer essa viagem aí para a Venezuela. Então o jogo Corinthians e Goiás está descartado, está descartado para essa rodada do Cartola. Pessoal, lembrando que você que escala o capitão e você se dá bem com o capitão, a gente vai colocar aqui na tela, ó, você pode ganhar no final aí do jogo, no final desse, do campeonato brasileiro, um tracker, é um Chevrolet tracker zero quilômetro. Então se você fazer uma boa escalação, final do campeonato vai ser somado aí todas as pontuações do capitão e se você fazer a maior pontuação, você pode levar para casa esse carro zero quilômetro. Lembrando que, lembrando que é só para quem é pró, né Márcio? Só para quem é cartoleiro pró, realmente. E não é um prêmio qualquer, um tracker zero quilômetro, então vale a pena aí acertar no capitão. Está meio difícil, mas continue tentando. Muitos apostaram no freio de várias rodadas, né? Se ele tivesse feito tanto de gol que fez no Campeonato Mineiro, com certeza já estaria disparado. E até agora eu não cheguei a dar uma olhada quais são os mais escalados, o Márcio vai dar uma conferida para a gente aqui os mais escalados e a gente coloca aqui na tela a rodada, rodada de sábado. Sábado temos três rodadas, Flamengo e Fortaleza, também Bahia e Grêmio e a rodada de Corinthians e Goiás. Lembrando que Corinthians e Goiás a gente não pode escalar ninguém devido ao jogo que foi adiado. Esse jogo, eu estou falando que ia ser sábado, mas não vai ser. Foi adiado. Você viu aí os três mais escalados, Márcio? Sim. Paolo Guerreiro em primeiro, Nonato em segundo e o Zeca, lateral direito em terceiro. São os três mais escalados no jogo do Internacional. Jogo do Internacional, que então inclusive a rodada de domingo às 19 horas, para você é o jogo mais fácil? Teoricamente sim. Internacional e Havaí, jogando no Beira Rio. Então acredito que o Internacional tem grandes chances de vencer. Está com o time bem montado e esses três jogadores vem sendo os grandes destaques do Internacional. Certo. Tanto o Guerreiro marcando gols, o Nonato, que é um jogador que chegou sem muito conhecimento, também já fez dois gols, tem feito partidas em alto nível. E o Zeca, que reencontrou o bom futebol depois de ter saído do Santos, meio conturbado, chegou lá, mas deu conta do recado e agora é um dos principais jogadores. Então acredito que o Internacional e Havaí seja sim o jogo mais fácil da rodada, mas lembra, teoricamente, como os outros jogos também, que a gente achou que ia ser fácil e acabou sendo aí 1x0. Então é só na teoria. Bem dito. Isso que eu ia complementar agora. Muita gente apostou no Inter, acho que uma ou duas rodadas atrás, o Inter foi lá e fez um gol só chorado. Então domingo temos aí no Engenhão, o Botafogo e o Vasco, clássico, hein? Também Ceará e Santos, São Paulo e Cruzeiro, Atlético, Paranaense e Fluminense, também no domingo Internacional e Havaí, Atlético, Mineiro e CSA e Chapecoense e Palmeiras na Arena Condá. Qual jogo aí é o mais barbado tirando esse do Inter? Atlético, Mineiro e CSA e também o do Flamengo, né? Mesmo sendo contra o Fortaleza, vai ser o jogo do Maracanã. Então, ao lado de Internacional e Havaí, Flamengo e Fortaleza e também o Atlético Mineiro e CSA, que eles serão três jogos onde o pessoal vai apostar bastante em jogadores desses três clubes. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui os dez primeiros colocados aqui na Liga, a Liga do Cartoleiros da Brasil, que vai premiar, vai premiar aí a primeira fase e o campeão da rodada, o que o campeão vai estar ganhando aí, Márcio? Troféu, o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno vai ganhar o troféu aqui da Rádio Brasil. Lembrando que você ainda pode se inscrever, tem o e-mail radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. Vou passar rápido aqui os dez primeiros colocados para a gente já começar a escalação. Primeiro lugar, o Emerson Vitorino com o Emmer Vitor FC. Ele faz tempo que está em primeiro, né? 445 pontos. Carrijo 2019 FC com 414 pontos. Ragatanga Insano em terceiro lugar com 405 pontos. Olimpíacos United em quarto lugar com 396 pontos. Rádio Brasil SBO. Ah, é o Paulo Delbus. Ele joga também? Que legal, tá entendendo aqui, ó. Em quinto lugar, então acho que ele pontuou bem essa rodada passada, que ele estava bem abaixo, né? Quinto lugar com 375 pontos. Menilo 13. Sexto lugar com 369 pontos. Destrói a AC com 363 pontos na sétima colocação. Cartoleiros da Brasil é o nosso time. Em oitavo lugar com 362 pontos. E o ACDC Tricolor, que é o Drac, meu amigo São Paulino. Triste da vida com o São Paulo. Tá em nona colocação. E o Pico Liverpool na décima colocação com 361 pontos. Parabéns a todos esses. O Emmer Vitor tá aí se distanciando do pessoal, viu? 445 pontos. E sem mais delongas, vamos pra escalação? Vamos. Hoje o nosso companheiro aqui da produção, o Jaca, vai nos auxiliar na escalação. E a gente continua com o 4-3-3. Pode ser pra você, Márcio? Pode ser. É um padrão, né? Que a gente tá mantendo aqui. Escalação de 4-3-3. Lembrando que a rodada começa no sábado com Flamengo e Fortaleza e também Bahia e Grêmio. O que você pode escolher aí pra gente, Márcio? Começando com o goleiro, eu optei pelo Gatito Fernandes. Acho que é uma boa opção. Botafogo e Vasco. E é um jogo onde ele vai trabalhar bastante. O Gatito, ele algumas rodadas deixou meio que a desejar, mas teve rodadas em que ele foi bem. E ele vem desvalorizado. Então é uma oportunidade de que o Botafogo jogue em casa. Acredito que vai ser um jogo muito igual e que ele vai trabalhar bastante nessa partida. E o Gatito, quando vai bem, ele realmente vai bem mesmo. E ele tá barato. Tá em torno de 5,40 cartoletas. Então, desvalorizado. E um preço bom, eu optei por ele. Legal. A gente pode escolher o goleiro já. Já pode finalizar com o Gatito na minha opção. Eu dou uma opção legal aqui também, que é um risco. O Douglas do Bahia vai jogar contra o Grêmio. O Grêmio ataca demais. Então é um tiro que pode ser certeira. Pode ser certeira. É uma boa opção também. O Bahia joga em casa e ele pode fazer várias defesas, como pode tomar uns dois, três gols. Então, é mais provável o Gatito. Gatito, você vai ver na tela aí a escalação. Gatito Fernandes. Eu ia falar do Vasco. Eu ia colocar ali no gol do Vasco já. É um lateral. Eu vou fazer a escalação. Depois eu jogo, passo a bola aqui pro Jaca. O Zeca, do Internacional, ele tá num valor barato, 6,64. Um dos mais escalados. O Inter que joga em casa contra o Havaí. E ele também não atuou na última rodada, né? É, ele não atuou. Então ele vem com... Ele tem uma média de 3,47 de pontuação. É muito provável que o Zeca venha a ganhar... valorizar. Valorizar, né? Então, a gente pode colocar na lateral aqui, você vai ver na tela, o Zeca. Escalando o Zeca. E passar a bola pro Jaca, ele que manja aí de escalação. Ele que é um Santista nato. Entende muito de futebol. Tudo bom, Jaca? Opa, boa tarde, William, Márcio. Tudo bem? Tudo bem. A parte do Santista nato aí, você esquece, tá? Aqui é Corinthians. Olha que chique. É isso aí. Bom, lateral, eu, no meu time, vai o Gilberto, do Fluminense. Gilberto do Fluminense, lembrando que o Fluminense joga contra o... Atlético-Faranense na Baixada. Eu escalei ele, só que eu tirei. Eu acabei mudando ele. É uma boa. Quanto que ele tá custando aí a produção, pode ver? Ele é 6,14. 6,14. Um preço bom e vale a... É um bom jogador. Ele tem uma boa média também. Uma boa média. Posso tá abrindo o nosso grupo de zaga. Você que quer pontuar na zaga, pode acreditar no Palmeiras. E de Antônio Carlos, tá no valor de 7,56. Antônio Carlos que vem apresentando... Aliás, o Palmeiras vem apresentando bom futebol, né? E... Vamos escalar aí pelo valor e pelo futebol que vem apresentando. O Antônio Carlos do Palmeiras, concorda, Márcio? Concordo. Uma boa opção. Palmeiras e Chapecoense na Arena Condá, mas o Palmeiras é o líder do campeonato. Se bem que o Palmeiras não anda com muita sorte com o Chapecoense. Pode tirar um retrospecto aí que você vai ver que às vezes dá uma tropeçada. Dá uma tropeçada. O Jaca, o que pode escalar aí de zagueiro pra gente? De zagueiro. No meu time, no meu time no Cartola, no Luverdense Paraguaio... Olha aí, assim. Entendeu? Joga o Igor Rabelo. Não é um zagueiro muito barato, ele tá intermédio ali, quase custando 10 cartoletas. Mas é um excelente zagueiro e por jogar em casa, contra o CSA, é o meu zagueiro. Tá certo, legal. Tem um pessoal aqui comentando na nossa live, a gente vai mandar um grande abraço ao Paulo Filé. Provavelmente você conhece, trabalhou com ele, né? Trabalhei com ele na net. Olha aí. Um abraço, Filé. Paulo Filé pegando aqui nossa transmissão ao vivo. Um excelente professor de educação física, um profissional também qualificado do rádio, da TV. Nota 10, meu amigo Paulo Filé, que tá nos acompanhando. Agora, o Márcio, né? Vai nos passar aí um zagueiro, é isso? Não, agora vamos pro meio, né? Já foi o Zagueiro? Já foi o Zagueiro? Igor Rabelo e Antônio Carlos. Ô, Igor Rabelo e Antônio... Você ficou sem escolher o Zagueiro? Foi você que escolheu? Não, mas as duas opções foram tão boas. Eu escolhi um do Atlético Mineiro, não foi o Igor, mas é o Leonardo Silva. Ah, fica de bom tamanho, né? Fica, sim. Bom, no meio campo eu optei por um dos mais escalados, que foi o Nonato. O Nonato vem numa boa média, um jogador que tá na média de 6,70 em pontuação. E ele desvalorizou um pouco, desvalorizou cerca de 1,40. É rápido esse cara, né? É, bom jogador, vem numa boa média e o Internacional vai jogar em casa e essa é a esperança de todos os cartoleiros, é que jogue bem e que o Nonato faça mais uma boa partida. Então eu optei pelo Nonato, ele tá na faixa de 8,39 de cartoleta. 8,39, muito barato, jogador bom, é quase improvável que não vá fazer uma boa pontuação, né? Se o Inter jogar bem, eu tenho tudo pra ele bem. Agora eu passo pro Jaca mais uma vez, nos auxiliar aí na escalação do meio campo. O que você pode passar pra galera aí que tá nos assistindo, Jaca? É, meio campo é uma posição meio ingrata, né? Bem. É, mas eu ficaria entre Thiago Neves, mas vai jogar contra o São Paulo fora de casa. Correto. É, Márcio Araújo pra mim é um bom meia. Uma idade meio avançada já, mas vai pegar o Palmeiras também, não dá muito certo. É, eu vou com o Didira, mais pra ganhar cartoletas. Quem que é esse aí? Do CSA. Do CSA? Exatamente. Que isso. É só pra valorizar. Vai pegar o Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Igor Rabelo, mas porém acredito que ele vai fazer um bom jogo. Vamos colocar ele, ele tá custando quanto? Baratinho, baratinho. 6,64. Aí, rapaz, preço uma paçoquinha. Tá barato demais, compensa. E fechando aqui o meio campo, ainda falta uma, eu indicaria o Hudson. Acredito que o São Paulo precisa ganhar pra começar a torcida já não ir pra cima, a entrar em crise. Então eu acredito que o São Paulo vai começar a ter uma reação nesse jogo contra o Cruzeiro. O que você pode passar pra gente? Eu também acredito. Acho que passar dessa eliminação do São Paulo, que com certeza pro torcedor e pro clube foi muito sentido, porque é um campeonato que o São Paulo nunca conquistou. e tinha esperança desse ano, começou bem, foi pra final do Campeonato Paulista, acabou dando essa caída agora, né, durante o campeonato e entrou nessa má fase. Então esse jogo com o Cruzeiro é de suma importância pro São Paulo voltar a vencer. E o Hudson, sim, é uma opção. Um jogador que tem bom desarme, ele tem uma boa chegada. Eu já cheguei a me perguntar, o que que vem acontecendo com o São Paulo? Eu conheço alguns torcedores fanáticos até que estão falando, é a diretoria, é não sei o quê. É a diretoria. Porque tem uma equipe boa, mas chega na hora H, tá faldando. O problema é o mata-mata. É o mata-mata, né? O problema é o mata-mata. Sempre morre no mata-mata. Então, ó, eu indicaria o Hudson, não tá um valor tão barato, tá custando 12 cartoletas, mas eu acho que ele vai fazer até gol nessa rodada contra o Cruzeiro. Vamos passar pro ataque? Vamos lá. Passar pro ataque a gente pode abrir com o Jaca, né, que tá na produção, tá fazendo umas escalações meio malucas e vai começar com a escalação do ataque. Manda ver aí, Jaca. É exatamente isso, Márcio. Eu tô pensando nas cartoletas, que eu tô precisando e muito. Porém, no ataque, o ataque é o cara que tem grandes chances de pontuar bastante, né? Eu tô entre o Pedro, não sei se joga o Pedro do Fluminense e o Iones. Eu acho que ele tá com a seleção, né? Ele tá com a seleção? O Iones Gonzalez. O Iones. É Iones, né? Iones. Então, fico com ele. Ione Gonzalez. Pode ser, um bom jogador e é marcador de gol, né? Sim. Quanto que ele tá custando? Não tá muito barato, não. 11,76. Ah, vale a pena. Vai fazer um gol, vai dar uma assistência. Vale o tiro, ó. Então, mãe de Ná. Márcio, quem que você escala aí? Quem que você ajuda? A produção pode passar pra gente o valor do time, por enquanto? O valor do time até o momento, William, é 73,79. Tá sobrando 38 cartoletas e 25. Maravilha. E falta um atacante e um... Dois atacantes. Dois atacantes e o técnico. Quem que você coloca no ataque, Márcio? Uma boa opção que eu achei aqui, analisando os jogos da rodada, foi o Xará, atacante do Atlético Mineiro. Justamente é um jogador rápido. Marcador de gols, em algumas rodadas não vem marcando, mas quando ele costuma marcar, ah, é dois gols de uma vez. Então, eu tô nessa expectativa, William. Que nesse jogo ele faça pelo menos uns dois gols, inclusive coloquei ele de capitão ainda. E o Ricardo Oliveira entrou como dúvida, né? Dúvida, então o Xará é uma opção. Tá numa boa fase. Não é tão barato, 11,38, mas é um jogador que tem características ofensivas que podem ajudar aí nessa rodada. Tá certo. Então, estamos escalando aí o Xará pro nosso time. É Xará, né? Xará. Xará. Lembrando que, como vai ter um jogo que provavelmente esse time não vai tomar gol e vai fazer uns dois, três gols, eu escalo o Nico Lopes no nosso time. É um ótimo jogador. Pega a bola, faz gol, dá assistência e contra o Havaí é bem provável que o Inter pode marcar sua vitória lá no Pereira Rio. Quantos temos de... faltando pra gastar pra escolher o técnico? Tem uns oito reais aí? 11 e 24. Dá pra pegar um bom treinador. Pode escolher, Márcio. Você que é o mais experiente entre nós aqui do Cartola, escolhe o treinador, fica o seu critério. Eu vou de Odeir Helmer. Do Inter. Internacional. Isso. Tá o quê? Uns nove? É, ele tá dez, custando dez cartoletas. E ele desvalorizou também, então é uma oportunidade de ganhar umas cartoletas, de uma valorização. Então, devido às circunstâncias do jogo, Odeir Helmer é a minha opção, se todos estiverem de acordo. Tá certo. Ó, tem aqui na nossa live o grande Fernando Nunes, ele aposta com todos os amigos dele. E ele gosta de apostar valendo. Ele tem o Cascai. Ele fala, falou aqui, ó, William, você não sabe escalar, você sempre perde pra mim. Falou que um bom ataque é o Dudu, Guerreiro e o Rony. Quem colocar esses três vai tá mitando no Cartola. Alô, Fernando Nunes! Um abraço pra você. Eu tô participando, é uma boa opção. Uma boa opção. Tá certo. O Guerreiro, como ele é o mais escalado, eu particularmente não gosto muito de escalar o Guerreiro, justamente porque é um jogador que toma muito cartão. Então, eu optei por não escalar nessa rodada. Eu tenho a sina do Guerreiro, a mesma coisa que o Fred. Eu escalo, ele não faz nada. E eu não escalo, ele vai lá, faz dois, três gols. Quem que pode ser o capitão? Eu coloquei o Tchará. Tchará? É, mas você... Você concorda já? O Nicoló, você tem outra boa opção. Pode ser o Tchará, se vocês quiserem. Sim, concordo. Com certeza vai fazer dois. Porque qualquer coisa a gente coloca a culpa no Márcio depois, né? É, o Márcio também. A sorte que no último, mudamos depois pro Fagner. Né? Verdade. Lembrando que o Corinthians e o Goiás não vai estar aí nos prováveis porque o jogo foi adiado. Mais uma vez, lembrando você que quer participar aqui valendo um troféu, tá? Você não paga nada. Primeiro turno valendo um troféu. No final do campeonato também valendo um troféu. Aqui é SB Notícias, mais com a Rádio Brasil. Vai te presentear com o troféu pra você que fica em primeiro lugar. É só mandar um e-mail. Rádio Brasil, arroba Rádio Brasil SBO, ponto com, ponto BR. Vamos ver o time aqui na tela. Ó, time escalado. Um time chique, hein? Fizemos 95,45 pontos. Se eu tivesse copiado esse time que eu passei pra vocês... Eu tive que fazer umas duas alterações. Eu mantive praticamente o mesmo time. Só que duas alterações devido ao financeiro. Porque eu tinha menos cartoleta que o nosso time. Então, aí, fiz 77 pontos. Ainda foi muito bom, né? Tá ótimo. Muito bom não, tá ótimo. Eu fiz 51. Ô, Jaca, obrigado pela sua participação aí. E parabéns pelo seu auxílio aí na produção técnica. Beleza? Beleza. É isso aí. É só mitar agora, né? É. Tomara que seus jogadores façam pontos. Se não, depois nós vamos cobrar de você aqui. Tá bom? Aí nós transferem umas cartoletas aí e tá tudo certo. É. Beleza, Marcio. Obrigado também pela sua participação. Deixa aí suas considerações sinais. Obrigado, William. Eu queria agradecer também ao Jaca, ao Josué, que estão todo mundo na produção. E a você de caso, que mais uma vez participou, que comentou, deu seu palpite. Vou até dar uma ideia de ir no próximo programa. A gente escolheu algum de quem assiste o programa e dar uma dica de escalação e a gente colocar no nosso time. Isso. Então, continue participando. Mande aí suas opiniões também, que é importante. A gente sabe que tem bastante gente que acompanha o jogo e gosta do cartola. E a gente tá aqui pra fazer essa brincadeira, pra ajudar. Não é sempre que a gente vai acertar, né, William? Uma hora a gente vai pegar na veia. Uma hora a gente vai acertar o capitão na veia. Quem sabe não leva um tracker aí, você que tá aí seguindo a nossa dica. Com certeza. Tá aí. Então, boa tarde e até o próximo programa. Agradeço a sua participação. Você que está nos assistindo, compartilhe, marque seus amigos, chama ele pra disputar com a gente aqui na Liga Cartoleiros da Brasil. E até a próxima edição. Um grande abraço pra você. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.